Hefesto foi um dos 12 principais deuses do Panteão Grego. Ele era o deus do fogo, da metalurgia, da indústria e da habilidade artesanal. Filho de Zeus e Hera, Hefesto era o único deus na mitologia grega, que havia nascido com uma deficiência física, ele andava com dificuldade. Seu símbolo é o martelo. Hefesto criou muitos artefatos mágicos para os outros deuses. Ele também construiu armas incríveis para seus irmãos, os deuses olímpicos. Hefesto também passou muito tempo trabalhando em sua própria forja no Monte Etna, onde ele usava seus poderes sobre-humanos para criar ferramentas e objetos incríveis com fogo. No geral, Hefesto era conhecido por ser extremamente inteligente e habilidoso, mas também por ser teimoso e rancoroso quando provocado. No entanto, é sua habilidade artesanal única, que o tornou imortalmente famoso nos contos dos gregos antigos.